olá pessoal bom dia mais um dia de trabalho passando aqui pela nossa roça de milho aqui fiquei abismado aqui vou mostrar pra vocês um pouco aqui da área enquanto isso deixa seu joinha inscreve nosso canal tá nos ajuda aí e olha como tá tá novo isso aqui tem um mês tem mais ou menos um mês foi plantado tá tudo é tudo bonito né aqui ó aqui ó aqui eu vou plantar essa área aqui tem mais ou menos duas semanas como ele tá bonitinho essa área aqui verde tá toda plantada de milho eles não planta que nem lá no norte lá no norte planta planta mais distante uma da outra mas aqui na planta assim ó eu acho que já estão adaptando isso lá no norte também pra cá tudo tudo milho tem mais ou menos uns daqui para o final dele tem uns 500 metros de distância o sol como tá bonito ó hoje o sol tá bonito tá bom de ver a cachoeira o sol tá show pra cá pra cá é a área de bambu ó é isso aí galera quero pedir a vocês vocês nos ajudem aí compartilhando esse canal com os amigos inscreve no nosso canal vai se inscrever dá um joinha tá nos ajuda aí e mostrando aqui ó mostrando aqui as coisas boas da nossa terra do brasil uma das das partes né uma das coisas boas esse mundo de pandemia aí pelo menos tem coisas natureza é a natureza para nos alegrar de árvores esse aqui é a rama aqui chama rama e aí como ela já tá bonitinha já fizeram uns montes, montezinhos, montezinhos, montezinhos marraram aqui certamente quando eles colheram esse milho aí já vão fazer, já vão plantar eles vão picar essa ramazinha lá no norte chama semente aqui chama rama pra plantar aqui nessa área aqui todinha Entendeu? Perdi a ver o que é Bonito Isso aí, ramazinha Olha só A natureza que é que faz, né? Isso aqui é Deus que faz isso Permite, Deus que criou Todas essas coisas Entendeu? A natureza é É uma palavra que o ser humano coloca Nas coisas Nas criações Mas tudo é Deus que faz Beleza de Deus Criatura divina Criação de Deus Do Deus vivo Do Deus do Deus Do Deus do Deus A CIDADE NO BRASIL